Bete Carvalho vai ter um neném e por isso vai parar de cantar por alguns meses. E o neném, antes mesmo de nascer, já ganhou um presente. Esta canção feita pela própria Bete em parceria com Paulinho Tapajós. Canção de Esperar Neném. Espere um pouco que a vida já vem Tô só preparando o dia, meu bem Tem um pé de sonhos que eu já fui plantar Pra felicidade brotar devagar Espere um pouco que a vida já vem Tô só preparando o dia, meu bem Tem um sol lá fora que nem foi deitar Aquecendo a hora de você chegar Espere um pouco que a vida já vem E o amor tá crescendo em meu ventre também Virão passarinhos para anunciar E em todos os caminhos dirão Vem te ver chegar Virão passarinhos para anunciar E em todos os caminhos dirão Virão passarinhos para anunciar Vem te ver chegar Virão passarinhos para anunciar